O vídeo mostra o momento em que o animal está deitado ao solo em frente ao parque de exposições e duas mulheres se sentam sobre ele para tirar foto. No vídeo ainda é possível ouvir alguns questionamentos se o animal é domado. É treinado, é treinado. Olha isso. Depois da grande repercussão do vídeo e acusações de maus tratos aos animais, fomos ouvir o tutor da mula. Ele conta o que aconteceu na ocasião. Minha esposa estava com a mula e simplesmente fez ela deitar, coisa que ela sabe fazer, para tirar uma foto. Aí as pessoas vão falando que não sabem o que estão falando, que a mula estava maltratada, que estava exalta. Te mostrei para você que a mula não está exalta, um animal que está maltratado não está desse jeito. Já citei um veterinário que veio aqui, me deu um laudo, amanhã vou apresentar o laudo para vocês, se vocês quiserem, como a mula está bem, vocês estão vendo, mas aí o profissional vai me dar um laudo para mostrar que a mula está bem. Isso aí é um trabalho feito. Isso aí não é judiação nem maus tratos, é um trabalho. Talvez isso tenha acontecido também devido ao animal ser bem adestrado e até se fingir de morto, é isso? Exatamente, ela finge de morto, você viu, ela só levanta sobre os meus comandos. E aí as pessoas que são mal informadas falam isso. Então a gente, para a gente, para a gente saber alguma coisa, para falar alguma coisa, a gente tem que entender. Porque daí alguém fala, algum comenta e outro passa para frente. Então tudo que a gente vai fazer a gente tem que entender, procurar correr atrás e saber o que está acontecendo de fato. Você também adestra cachorro, parece que tem um cachorro aqui muito bem adestrado. Sim, a gente tem um cachorro aqui, eu também adestro boias, depois vou te mostrar umas fotos, a búfalo já domei, cavalo, todo tipo de animal. A gente gosta, mexe com isso, eu, minha família, minha esposa, meu sogro, todo mundo já gosta, vem dessa cultura. De gostar, não é só eu, já é umas fases, umas pessoas que todo mundo gosta do animal. O domador ainda fez algumas exibições com o animal, enquanto a equipe estava no local. Olha, ela vai, olha, 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 olha. Eu gosto desde que eu me entendo de gente, eu já gostava, entendeu? Aí com o passar do tempo eu fui fazendo alguns cursos, para mim, aperfeiçoando, para fazer o que eu gosto e melhorar. Então hoje você tem aperfeiçoado nessa área, faz domo aqui pela região? Sim, faço aqui, faço em fazendas, mexo, faço adestramentos, então eu mexo com isso, trabalho com isso, aqui é o meu escritório Domando desde criança e depois me aperfeiçoei, fiz uns cursos pelo SENAR, depois fiz uns particular E também depois eu fiz um de adestramento, fiz mais uns dois, três de adestramento, então eu domo e adestro Então essa mula é adestrada, além de domada é adestrada Hoje estamos aqui em uma propriedade, onde você vai saber como funciona a forma que hoje está sendo feita a doma de um animal A doma e também o adestramento O domar é quando você pega um animal para serviço, só trabalhar, andar O adestrar é um pouquinho assim, como, entendeu, essa mula minha é adestrada Aquela ser dos comandos de deitar, fingir de morto, igual você viu ali, de ela ficar deitada, ela ajoelha, sobe em banco, essa é uma diferença Hoje a gente só faz, mexe com a doma racional, porque você vê que o animal fica sem trauma Antigamente nem um burro, todo mundo fala do burro do mular, já fica assim, ah, pula e tal Você viu aí, está aí a mula, calminha, parada, com uma criança de seis anos Eu tenho fotos com uma menininha minha de dois anos Qualquer alguém, você viu o que eu faço, passo de baixo, pega, é um animal amansado sem trauma Tem alguns acessórios também? Sim, tem alguns acessórios, muita calma, principalmente muita calma, muita paciência para chegar nesse ponto que essa mula chegou Não é de um dia para a noite, para essa mula estar aí, essa mula já está comigo há 12 anos, entendeu, para chegar a esse ponto Hoje ainda se usa o chicote, a espora, enfim, é de uma outra forma? Sim, hoje a espora, usa a espora também, mas a espora não é igual antigamente Antigamente era sangriadeira, hoje não Hoje você mexe com a espora, eu te mostrei uma espora de doma, sem ponta, pontiaguda Portanto, você pode passar no rosto, passar na perna, não agride o animal Está aqui, você pode passar, ela não machuca, não fere Qualquer um, você viu, montando na mula, não marca, não faz nada Simplesmente só para dar o comando para o animal Não, não faz nada